Música 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 Vocês com mais uma receitinha, hoje nós vamos fazer um shampoo sólido ou shampoo em barras. Eu peguei 87 gramas de soda e 100 ml de água. Vou dissolver e já volto com vocês. Agora que a minha soda está dissolvendo, eu vou começar a pesar aqui os meus óleos. Eu vou usar 200 gramas de óleo de louro, azeite de louro ou azeite de oliva. Você pode estar usando. Vou usar 100 gramas de óleo de coco, 100 gramas de óleo de erícino, 100 gramas de óleo de abacate, 50 gramas de óleo de milho. Então eu tenho aqui 550 gramas de óleo. Vamos colocar a nossa luva novamente. Agora eu vou tampar o meu liquidificador, vou ligar ele e vou começar a colocar a soda devagarinho. Coloquei 15 gramas de ácido cídrico na minha soda também. Música Música Agora eu vou usar uma colher de pó de nê. Se você tiver o óleo, você pode usar o óleo, 40 ou 50 gramas do óleo. Mas eu vou colocar aqui, olha, uma colher bem cheia de pó de nê. E vamos bater mais um pouquinho. Agora eu vou colocar uma colher de burro de karité ou manteiga de karité. Vou colocar também uma colher de proteína de soja. Olha, é uma colher bem cheia de proteína de soja. E vou colocar também uma colher de lauril glucoside. É como se fosse, a quantidade que eu coloquei aqui, é como se fosse 100 ml de lauril. Só que o meu é esse lauril aqui, ó. Lauril glucoside e ele é assim, ó. Ele é essa pasta. Agora aqui, eu tenho 30 ml de vinagre de maçã. Então está aqui, 30 ml de vinagre de maçã. Eu vou começar a bater aqui o meu shampoo novamente. E depois vou acrescentar o vinagre de maçã. Então, eu vou pegar aqui. porque eu coloquei o lauril eu coloquei o lauril por causa do vinagre porque o vinagre ele tira um pouco da espuma do shampoo então por isso que eu coloquei o lauril aqui para continuar o nosso shampoo fazendo muita espuma mesmo esse shampoo aqui é muito fácil de estar fazendo é muito rápido e ele fica maravilhoso gente maravilhoso mesmo vou colocar aqui o meu shampoo olha como vocês podem ver a minha forminha ficou muito cheia muito cheia mesmo então eu vou colocar pegar aqui um pouquinho e vou fazer umas forminhas pequenininhas olha eu tirei quatro forminhas pequenininhas assim que o meu shampoo ele endurecer eu volto mostrando pra vocês gente olha o poder da espuma desse shampoo eu coloquei aqui um pouquinho de água e bati olha que maravilha quanto espuma esse shampoo esse aqui eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui para me tirar o excesso e esse aqui eu vou deixar ele líquido porque não vamos desperdiçar nada né gente porque é tudo tão caro olha vou bater eu vou bater mais um pouquinho para me tirar todo o excesso do shampoo aqui do liquidificador olha eu coloquei aqui nessa panela aqui eu vou deixar ele dar uma fervida estou de volta aqui com vocês com o meu shampoo de óleo de louro e nê olha eu já tirei um shampoozinho vamos tirar esses outros aqui e vamos falar um pouquinho das propriedades do nê o nê ele é conhecido também como nê e como amargosa não sei com qual nome que vocês conhecem as propriedades do nê para a pele limpa acne pigmentação escura evitando ocorrência de cravos trata a infecção da pele evita rugas da acne esclarece a pele trata espinhas controla o excesso de oleosidade da pele adiciona brilho na pele clareia pigmentação da pele da pele escura atrasa o envelhecimento da pele trata alergia e infecções cura pizoríase trata eczema e para o cabelo ela trata caspa e queda de cabelo aumenta o crescimento do cabelo trata as condições do cabelo mantém o couro cabeludo saudável trata calvície possui propriedades bacterianas pesticida inseticida o ne também ele cura asma cura úlceras controla o diabetes mantém a saúde oral é um purificador do sangue ajuda na digestão trata malária a solução do chá de ne é perfeita para as olheiras e você pode também estar escovando os dentes com esse pozinho do ne ou pode estar fazendo também um dente frício o pó do ne então o ne ele é maravilhoso ele é muito bom para várias coisas mesmo olha gente que shampoo mais lindo que ficou muito lindo mesmo tá bem duro agora é só esperar o tempo de cura você pode usar ele também como sabonete ele é ótimo mesmo eu falei um pouquinho das propriedades do ne que é conhecida também como ni ou como amargoza pesquisam para vocês verem as propriedades dessa planta milagrosa são muitas mesmo as propriedades dessa planta milagrosa e esse shampoo aqui vai ajudar muito contra alergia várias alergias então é muito bom mesmo esse shampoo aqui só espera o tempo de cura se você quiser usar ele antes é só você derreter uma ou duas barrinhas mas aí você abaixa o ph do seu shampoo se você for usar ele como shampoo líquido aí você pode estar usando ele e antes não precisa de estar esperando o tempo de cura porque você vai abaixar o ph do seu shampoo com ácido cítrico né se vocês gostaram dessa receitinha façam esse shampoo aqui ele é maravilhoso maravilhoso mesmo no mais muito obrigado um beijo grande no coração de cada um de vocês que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo vamos aproveitar e vamos fazer o teste da espuma vamos ver se esse shampoo se ele está espumando mesmo olha como vocês podem ver na minha gostinha não tem nada vamos pegar aqui um pouquinho do nosso shampoo olha gente olha a espuma que faz esse shampoo ele é maravilhoso e aí e aí e aí e aí e aí